Ela disse que sonhou comigo e que eu dizia pra ela não ter medo, que ela tinha se salvado do incêndio. A Luna sabe de tudo. O mais importante é que disse a verdade e isso é ótimo. É... na verdade não. Não consegui. Com certeza ele tá apaixonado pela Fernanda. Quando os vi patinando, eles tinham uma conexão. Eram mais que amigos. Matheus está namorando. Não é com a Luninha? É com a Fernanda do Adrenaline. Então somos namorados e eu não sabia? É, eu posso te explicar. Dessa vez a Âmbar foi longe demais. Vai denunciar a Âmbar? Acabei de ver o vídeo do Fabian Schick. Então vocês dois estão saindo. Nós temos uma coisa importante pra contar. Você disse pra Fê que eu tava saindo com alguém. Por quê? A Fê te adora. Esse é o problema. Chegou a hora de você saber a verdade, Âmbar. De que verdade tá falando? Eu não entendo. De um segredo que eu venho guardando já faz muito, muito tempo. Temos uma mensagem nova. Você tinha razão. Estamos muito perto de achar todas as respostas.